Fala galera do Camisas e Chuteiras! No vídeo de hoje vou fazer uma análise da nova Umbro Pro 4, só site, e falar pra vocês o que eu espero da versão de futsal da linha. Este produto está disponível na parceira Food Fanatics. Comprem pelo link na descrição e usem nosso cupom de desconto. A Umbro apresentou nas últimas semanas a nova Umbro Pro 4. O modelo é a quarta geração de uma linha que começou com a Umbro Falcão Pro, antigo modelo do Crack Falcão. Como vocês sabem, desde a terceira geração a Umbro passou a lançar também uma versão só site da Pro. O modelo tem exatamente a mesma construção da versão de futsal, mas com um solado só site. O caminhadão do modelo é feito em mesh e revestido por uma película muito semelhante a que é encontrada na linha Soulnit. A princípio, eu pensei que essa película fosse couro fusionado com a parte têxtil, mas na realidade a única parte em couro natural desse modelo é a biqueira em camussa, que se estende por toda a parte frontal do cabedal. Apesar desse mesh ser mais grosso, aparentemente sendo bem resistente, essa biqueira em camussa vai oferecer mais proteção ao cabedal. Apesar de garantir muito conforto e ótimo ajuste, a sensibilidade ao toque na bola poderia ser um pouco melhor. A língua do modelo também é feita em mesh e conta com pouco revestimento de espuma. O revestimento interno da área do calcanhar é têxtil, ponto positivo para o conforto, já que ele é bem aconchulado, e negativo para a higienização, já que ele vai absorver muito mais suor durante a partida. O modelo conta com a espetacular palmilha X Comfort. Como já falei para vocês em vários vídeos, essa é uma das minhas palmilhas favoritas. Além de ser bem espessa, auxiliando o amortecimento, ela é completamente emborrachada, deixando os pés bem firmes dentro da chuteira. Após o uso, eu recomendo que vocês retirem a palmilha e deixem a Pro 4 em um local bem arejado, para que o suor evapore completamente. Solar de entressola segue o mesmo padrão da versão anterior. O modelo conta com a tecnologia Dual Absorb, que combina entre a sola de EVA e gel, para garantir excelente nível de absorção de impacto. Esse é um dos melhores sistemas de amortecimento já feitos pela Umbro Brasil. As travas têm base cônicas, que vão garantir excelente tração e rápida liberação em gramados sintéticos. Em gramados naturais, eu não tive a oportunidade de testar o modelo, mas alguns inscritos já me falaram que ela também oferece um bom desempenho. Além disso, a placa é bem flexível, garantindo movimentos mais naturais e melhorando o conforto. O modelo com tamanho 41 pesa 360 gramas. Como a Pro 4 tem todo o cabedal têxtil, com apenas a biqueira em camurça, ela poderia ser mais leve. A Pro 3 tinha a biqueira em couro natural e pesava os mesmos 360 gramas com tamanho 41. Mesmo tendo uma espécie entre a sola e solada em borracha, eu esperava que a Pro 4 fosse mais leve que sua antecessor. Em relação ao ajuste, o modelo que analisei tem o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. A forma do modelo realmente bate com as informações da etiqueta. Achei o ajuste excelente, abraçando completamente os pés de forma bem confortável. Como ela tem o bico mais arredondado e a placa do solado um pouco mais larga, ela pode ser uma excelente opção para quem tem os pés mais largos. Mas independente do formato do seu pé, eu recomendo numeração regular. Lembrando que se vocês tiverem o interesse de comprar o modelo, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde o modelo está sendo vendido. Contem por esses links e ajudem o canal. O design e o acabamento do modelo melhoraram muito. A Pro 4 ficou muito mais moderna e bonita. O esquema de cores dessa versão ficou espetacular. Apesar de ser um melhor no visual e o nível de conforto continuar excelente, senti falta do cabedal em couro natural. Ele foi substituído por um cabedal em meche e o modelo continuou com o mesmo peso. Ao meu ver, foi uma mudança completamente desnecessária. A chuteira continua muito boa, mas eu ainda acho que a linha funciona melhor como uma chuteira para futsal. Para a sua site, ela esbarra na concorrência de muitos modelos nessa mesma faixa de preço de R$ 300, como a Umbro Soulnit e a Umbro Speciale Premier. Para o futsal, eu tenho certeza que ela é uma das melhores opções do mercado até R$ 300. O sistema de amortecimento é espetacular e garante excelente absorção de impactos. Além disso, o ajuste melhorou muito em relação às primeiras gerações. Resumindo, eu vejo a Umbro Pro 4 como uma excelente opção para o futsal, mas para a sua site, o modelo ainda tem que evoluir muito. E vocês, o que acharam da análise da Umbro Pro 4? Se ainda tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que assim que possível eu responderei todos vocês. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!